E foi, filho? Carinho? Tem coisas na raça que a gente tem que evitar, pessoal. Esse vídeo aqui vai exclusivamente pra você que tem o seu cão aí, tem o seu rote. Filha, dá só um espacinho pro pai aqui. Filma isso. Você tem seu rote aí, ele te obedece, não tem problemas pra comer, etc, etc. É um cão de boa, mas pode ser que o seu cão, em determinados momentos ou dias, ele acabe te testando. Como é o meu caso aqui, né? Por exemplo, eu tenho a Sarah, muito obediente, tem o Zay, que tá ali, dormindo. E os dois são muito obedientes, né? Obedecem, não morre na hora de comer, pode mexer no pote, se o portão estiver aberto eles não saem, etc, etc, etc. Mas, eu vou dar um exemplo pra vocês. A Sarah, ela é muito temperamental, e eu sou como se fosse o xodó pra ela. Entende? Então, assim, eu, é como se fosse pra ela a pessoa que ela mais amasse. E devido a isso, a gente tem alguns certos tipos de problema, como ciúmes do Zay, ciúmes de outras pessoas, né? E uma coisa que ela sempre fez, e que sempre eu bati tecla, assim, sabe? Tipo, nossa, não vai ter jeito, não adianta eu ficar, sabe, insistindo nisso, insistindo nesse erro, que ela não vai mudar. Então, o que acontece? Ela tava pegando e tava entrando aqui em casa, por exemplo, ela ficou lá no escritório. Ela entra em casa, e ela pega um pano, ou pega a camiseta, mas ela não estraga. O que ela faz? Ela vem e coloca ela dentro da casinha. E hoje, eu vou testar uma coisa diferente. Então, hoje ela fez de novo, ela pegou uma camiseta minha nova, pegou e deixou lá. E toda vez, o que eu tava fazendo? Pra corrigir esse erro nela, como eu pegava no ato, eu pegava ela ali, né, com a coleira dela, e prendia onde tá aquela coleira ali, tá vendo, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo essa maior aqui, ó? Essa aqui, peguei ela no flagra já umas três, quatro vezes, e prendia ela aqui, deixava ela uma meia hora. Ou seja, essa era a correção que eu tava dando nela, entendeu? Então, por exemplo, o que que ela entendia? Ela entendia que toda vez que ela entrava em casa e pegava o pano, e fazia essa trajetória aqui, além de eu resmungar com ela, além de eu brigar com ela, ela ficava presa aqui meia hora. Beleza. Dava uns dois dias, ela não fazia mais. Aí, ela começou a voltar a fazer, fez de novo, e hoje ela fez de novo. Né, filha? Só que aí, pessoal, aí que eu falei pra vocês, por que que vocês, às vezes, tem que parar de bater na mesma tecla? O que que eu quis dizer com isso? Então, se isso não tá dando certo, se ela é tão birrenta assim, mas, pô, mas são coisas simples, né? Às vezes, você ficaria muito bravo, ou ficaria estressado, ah, não tem jeito, cachorro achato, não sei o quê. Não, às vezes, é você que tá ensinando errado. Às vezes, ela até entende, mas não seja uma maneira tão eficiente, ao ponto dela falar assim, meu, eu nunca mais vou fazer isso. Entendeu? Então, simples, o que que eu vou fazer a partir de agora? A hora que eu ver que tem alguma coisa ali dentro, por exemplo, né? Que não é pra ela pegar, eu simplesmente vou pegar e vou fechar a porta. Acabou o meu problema. Né, filha? Pronto, pessoal. Eu acabei resolvendo um problema que eu mesmo estava me matutando e batendo na mesma tecla pra tentar resolver. Então, pra que que tentar, às vezes, ensinar um cão muito temperamental? Porque ela já é muito ensinada, ela sabe fazer várias coisas, ela entende várias coisas. Então, por que que eu vou tentar impor mais isso nela, sendo que é uma coisa simples, sabe? Uma coisa que era só eu fechar a porta. Ou não deixar as coisas em cima do sofá, não deixar as coisas em cima da mesa. É muito mais simples resolver dessa maneira do que não. Ela tem que aprender que isso não pode. Às vezes, isso não faz bem. Às vezes, você só desgasta. Toda vez, você tem que estar ensinando algo novo pro seu cão. Então, esse vídeo aqui, ele é mais pra dizer o seguinte. Aproveite o seu cão. Se divirta com ele. Né, filha? Sarah, o que você tá comendo, hein? Pronto, ó. Deixa ela, sabe? Entrou, pegou, vacila o seu. Né, Zay? O Zay não me dá nem um tipo de problema. Ele dá um ou outro, assim, mas, nossa, o Zay, ele é muito zen. Né, Zay? Vem aqui. Vem aqui, filho. Quer dormir? Então, tá bom. Fala o pessoal se inscrever, filho. Fala. Hum? Vai pedir pro pessoal se inscrever? Vai? Então, tá bom. E aí, a sua irmã pede pro pessoal deixar o like. Pode ser? Então, tá bom, então. Você tá bravo, é? Hum? Ele tá bonitão, né, pessoal? E esse aí é o Zay. Enfim, pessoal. É isso. Se você gostou da minha dica. Não sei se pode ser uma dica isso. Mas é uma experiência de vida e de convivência com os meus cães. Se isso te ajudar, deixa o like, se inscreve no canal. Estamos com quase 30 mil inscritos. E é incrível que, meu, eu posto o vídeo e vocês já vêm visualizar o vídeo. Comenta aí, isso que eu gosto. É legal saber que eu tô ajudando outras pessoas. É isso aí, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.